Olá, você que curte o canal Tudo Sobre Chakra, tudo bem? Dia aqui de uma atualização aqui da obra né então eu fiz uma limpeza no terreno aqui o mês passado novembro né um pouco antes lá do feriado mas agora o mês de dezembro já começou chover muito olha só como voltou aqui as ervas daninhas as braquiaras e aqui olha a rampa como ficou toda cheia de mato já bom agora não tem jeito né eu vou esperar passar essa época aí de dezembro janeiro fevereiro talvez em março faça uma outra manutenção aqui tá certo que vai estar um pouco mais sujo mas aí já de março pra frente chove menos né então ali estão os nossos pingos de ouro os nossos pés de fruta um problema que eu tô tendo aqui é justamente nos pés de fruta a grama que eu tenho aqui uma grama esmeralda né e essa grama ela ela cria raiz muito forte então ela está invadindo aqui a meia lua que a gente fez aqui ó para colocar os pés de fruta então vou ter que fazer uma solução aqui a gente está vendo uns tubos para comprar uns tubos que ele tem uma largura de meio metro e ele vem de meia lua e aí a gente vai colocar nessa parte aqui e aqui né vamos afundar meio metro para ver se pelo menos ali perto da onde tá o pé de fruta fica ali somente com terra não fique entrando grama né aqui ó eu tinha colocado essa parte de plástico aqui ó mas é uma porcaria olha grama invadiu tudo ali ó então só que não deu certo não vão ter que substituir por essa meia lua que eu comentei aí de concreto que é a mesma é o mesmo tubo que a gente usa ali para fazer a fossa né aqui também olha só o estado ali da que ficou o plástico a grama vai invadindo mesmo não tem dó isso é ruim porque a grama vai roubando os nutrientes ali do que ia para o pé de fruta né e aqui por incrível que pareça uma solução aqui bem primária bem rústica que eu fiz aqui ó a grama invadiu menos eu coloquei essas lajotas aqui afundei um pouco mais e esse aqui é o pé de pitanga né e ali dentro tem menos grama do que os outros afundou um pouco mais ali né então aqui também a idéia fazer uma colocar também a lajota aqui desculpa colocar também a meia lua de concreto né a meia lua em cima meia lua embaixo fecha conecta as duas com cimenticola pra ver se a gente consegue preservar o centro da onde está o pé de fruta sem essa invasão da grama né então isso aí é uma solução interessante que a gente está vendo a gente vai vai ver para comprar essa meia lua aí ou ali no fundo a obra né a obra sendo feita 2019 a gente fez bastante coisa ali né então aqui bom uma outra coisa que está ocorrendo aqui que eu preciso estudar um jeito de resolver é que aqui ó tem muita muito pardal e andorinha dormindo aqui ó na madeira e aí eles estão fazendo é só sujeirada toda aqui ó e olha só que sujeirada que estão fazendo então eu preciso ver o que fazer para que eles vão para outro lugar né até se alguém aí tiver alguma dica do que fazer eu já ouvi dizer de pendurar ali cd velho né pendurar ali com uma linha com barbante e ali acaba meio que assustando eles eles não chegam né mas ó tá fazendo uma sujeirada aqui ó e são muitos e aqui fica lotado 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 tá certo aqui é a natureza né na verdade e eles estão no habitat dele né a gente que tá entrando aqui procurando a vida mais tranquila aqui no meio do do campo né olha aqui também esse cantinho aqui eles gostam bastante ó ali acho que tem até ninho deixa eu tentar dar um zoom ali acho que tem até ninho ali ó é qualquer buraquinho eles vão se infiltrando bom é só dar um jeito deles irem para outro lugar né pessoal então a atualização de hoje é essa ó já até acendeu a luz aqui a foto célula já acionou já tá escurecendo então vamos ficar com esse visual aqui do pôr do sol né pessoal obrigado por acompanhar nosso canal aí obrigado por acompanhar os nossos vídeos fiquem com deus e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto